Na Tailândia, mais de mil animais exóticos morreram após o incêndio destruir um mercado na capital Bangkok. Moradores disseram que o fogo começou por volta das quatro da manhã e se espalhou pelo complexo comercial. Após conterem as chamas, bombeiros e equipes de resgate recolheram os restos mortais das diversas espécies de cobras, peixes e outros animais que eram vendidos no local. Mais de 100 lojas ficaram destruídas, segundo a polícia tailandesa. A inspeção inicial sugere que uma falha elétrica possa ter causado este incêndio.